Olá pessoal, eu sou o Spartan Andar aqui, muito bem-vindos a Black Desert Online. Hoje eu estou aqui novamente nos piratas, estou aqui numa zona diferente do habitual, uma zona que me parece ser muito boa para quem vem para aqui farmar sozinho. Temos aqui um conjunto de mobs muito fáceis de matar, eu estou a nível 58 e tenho pouco AP, acho que cento e quanto, cento e quarenta e nove, portanto não tenho, ui, então estás no chave, ok, não tenho assim nada por aí além, e a zona que eu estou a falar é aqui, portanto eu vou andar, estão a ver aqui o meu elefantezinho, eu vou andar basicamente aqui a rodar isto, aqui esta volta, uma volta muito simples, eu vou-vos mostrar aqui rapidamente, depois já põem aí o vídeo como deve ser, isto digamos que é uma aldeia dos piratas, tirando aquelas outras três que eu apresentei já num vídeo, o qual deixo aí embaixo também o link se vocês quiserem ver, digamos que é assim das três zonas mais batidas e onde habitualmente há sempre bastante gente a farmar aqui estes cabrões dos piratas. mais esta zona aparentemente pelo tempo que eu tenho andado aqui é uma zona muito pouco frequentada e então conseguimos estar sozinhos aqui sem qualquer problema, se for a pares talvez não, se for a pares é conveniente ir para o main, para a zona principal ou para uma das zonas que eu disse no outro vídeo, quer dizer, uma das duas zonas que eu disse no outro vídeo, porque aqui só uma pessoa consegue facilmente limpar o grupo dos mobs sem qualquer problema, ele não é ainda um one hit, mas é quase, portanto isto é sempre a andar. aqui para baixo da casinha, aqui também é bom porque temos também muitos jacks e que nos podem dar a oportunidade de cair os brincos, que é o qual mais né, um red coral earring que está a valer 12 milhões, que é um espetáculo. agora anda tudo à caça deles por causa do accuracy, e não são, quer dizer, para um jogador que já joga isto há algum tempo não são caros, 12 milhões faz rapidamente, para uma fase inicial possivelmente são caros, então aí convém, sei lá, ter os dois switch earring, que são mais baratos, acho que é para imitado do preço, não tem add-on nenhum, enquanto que os brincos, os red coral earring tem o accuracy, os switch earring não tem nada, dão só AP, portanto já não são assim uns brincos muito procurados, mas para uma fase inicial até são bastante bons. já estamos aqui a chegar ao início da zona da montanha e dali da aldeia, como podem ver eu tenho sempre mobs para me matar, independentemente de haver estes grupos que morrem logo, e quando chego aqui já temos mobs novamente. ele tem saído bastante, salvo erro numa hora, o que estive a fazer saiu-me uns 6 ou 7 anéis, o que é bastante. Tudo bem que eu também aqui nesta zona tenho o node a 10, portanto isso já estará certamente a ajudar a que o drop seja maior. mas pronto mesmo assim é muito anel, os anéis estão saibam a valer a volta de 300, 200, portanto já dá também algum dinheirinho, que a gente pode juntar para além das bandanas e do lixo que nós vamos apanhando aqui. as moedas por exemplo também dá muito dinheiro, elas têm dropado ainda umas quantas, mas pronto, vamos ver então como é que isto corre, isto é uma zona ficha, como podem ver ainda não apareceu ninguém, nem vai aparecer certamente. pois pelo que eu estou a ver não está muita gente aqui nos piratas, no main spot está um grupo de 5, entretanto a vir para aqui não encontrei mais nenhum, portanto é possível que este spot esteja livre durante bastante tempo. com um spot que não é muito badalado, o pessoal habitualmente fica no main spot e tenta fazer grupos, consegue obter um XP mais rápido, ou tenta ir para a direita do mapa, há lá uma zona também para formar sozinhos, se tiveres pouco AP, ou para a zona dos, digamos elites, que é para onde vão habitualmente os de 60, quando querem formar sozinhos vão para a direita, há uma zona nas montanhas, onde tem bastantes mobs, e ele limpou aquilo tudo com uma facilidade do crássico. mas pronto, era só para fazer aqui um update, nada de especial, eu também vim agora novamente para os piratas, não gosto muito de cá estar por causa do PVP, não tenho feito muito PVP com o Striker, se fosse com o Warrior era diferente, mas com o Striker não, de modo que agora aqui neste cantinho, eu quero é ganhar XP, e então este parece-me ser assim um canto favorável para isso. E pronto, eu vou colocar aí o vídeo, só mais aqui, basicamente aqui o que vocês estão a ver, nada de especial, mas é uma dica, mais ou menos, uma dica pogueira para vocês poderem vir formar os piratas sem encontrarem muito PVP. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí 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 E aí